Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos conferir como estão os volumes 1, 2, 3 e 4 do mangá pokémon rubi e safira, tá? Essa vai ser a parte 1, depois também vai ter um vídeo de parte 2 com os volumes restantes da coleção, beleza? Vão ser em duas partes para o vídeo não ficar muito longo, então já deixa o like, se inscreve no canal que me ajuda bastante, tá bom gente? Então vamos lá, aqui eu vou colocar eles aqui para baixo, tá? Aqui vocês veem os outros volumes pokémon, né? Vocês estão vendo todos os volumes pokémon que eu tenho até o momento aqui, tá? Então vamos lá, volume 1, aqui o resumo, tá? Resuminho de 2003, mano, um baita volume, mano, baita volume, porque ele conclui o Gold e Silver. Vamos abrir juntos, ele explica melhor os finalzinhos ali de Gold e Silver, um extra, e já começa a saga nova, né? Que é rubi e safira. Então agora sem o plástico, tá? É um mangá um pouco mais fininho, porque justamente termina uma saga e começa outra. Aqui vem uma espécie de adesivo, tá? Um adesivo, ó. Um adesivo bem legal, mano, dos iniciais, Torch, Tricle e Mud Keep. Ó. O Mi 1. O índice aqui, né? A sinopse também. Logo, eu já vou mostrar para vocês. Aqui, ó. É, esse aqui até não chega a ter uma sinopse que nem os outros, né? O volume 1, no caso, do Rubi e Safira, já começa quanto o Cacni aqui no capítulo 1, né? Ele não chega a ter uma sinopse que nem os outros de resumo. Acho que o 2 vai ter. Ó. Aqui o... Um dos pais aí do personagem, né? Os pais do personagem. Esse personagem gosta de botar roupa nos pokémons. É bem engraçado. Aqui ele chegando. Aqui já tem um resumo aqui do... Do mapa, na verdade, né? O mapa da aventura, como diz ali, da Safir e do Rubi, né? Safir é a menina e o Rubi é o menino, tá? Capítulo 5 aqui nos left. Esse mangá eu já li, tá? Eu já tinha aberto o outro ali pra mim. Eu já li e eu gostei bastante, como eu falei pra vocês. Eu gostei bastante desse... Desse volume 1 aqui. Ele é mais fininho, mas ele conta algumas coisas interessantes também, tá? E agora vamos para o volume 2, tá? O resumo tá escuro aqui. Então eu vou abrir primeiro. Pra não ter o reflexo do plástico, a gente vai abrir juntos aqui. Vamos abrir juntos. Ó. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Aí fica melhor. Ele é de 2003 também, tá? Pausa o vídeo se você quiser ler. Aí, ó. Volume 2. O volume 2 é o que eu estou lendo, tá? Aqui tem uma arte do jogo ali. Rubi Safira. Ó. Aqui já tem um pouquinho da sinopse, um resumo aqui, ó. Volume 2. Pausa o vídeo aí se vocês quiserem ler, tá? Ó. Aqui também já tem um índice. Mais um resumo ali dos pokémons, dos personagens. A... A idade deles também. E o apelido, né? O nomezinho que eles dão ali, tá? Ó. Lembrando que eu vou pular pra não dar muito spoiler, tá? Ó. Eu estou gostando bastante, tá? Eu li o 1. Estou na metade deste volume 2 aqui. Com outros exemplares que eu já tenho aberto aqui. E estou gostando muito, muito. Ainda não tenho uma noção se a saga inteira vai ser boa, como estão os volumes 1 e 2. Mas, pela minha experiência com mangás pokémon, eles vão evoluindo, tá? De acordo com a... Com o se passar dos episódios, ela vai ficando melhor. Não é que a história vai evoluindo, ela vai ficando melhor. Aqui o volume 3, tá? Ó. Vamos abrir juntos. O volume 3. Eu quero abrir sem estilete. Pra não danificar. Ó. Aqui já tem o Groundon na capa. O resumo. É muito bom esse resuminho aqui, né, gente? Esse aqui já é de 2004, ó. Então, vamos lá. O Groundon. Preciso escutar alguns latidos. É o meu cachorrinho, ó. Capítulo 23 contra o Dolphan. Bem interessante. O Fibas. Eu vou dar uma pulada. Até pra não dar spoiler também, né? Porque aqui já começa a vir na metade do arco Rubi e Safira, né? Então, eu também não quero dar muito spoiler pra vocês. Ó. Charpido. Aqui já começa a aparecer a equipe vilã, né, gente? Aqui já começa a aparecer bastante a equipe vilã. Vamos abrir o volume 4. Esse plástico do volume 4 tá um pouquinho mais preso. Aqui tem o Kyogre. Ó. O resumo. O 2004 também, né? Volume 4. Vamos ver como está aqui. Amei que é Safira aqui no mangá, né? Ó. A Tinhaco e a Magma já apareceram nos dois volumes que eu mostrei. Então, já tá começando a se desenvolver bem a história nesses volumes, né, gente? Então, agora no próximo vídeo, a gente termina a série. Lembrando que vai ser a série Rubi e Safira aqui no canal dos mangás. Serão em dois vídeos, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, me ajuda bastante. Valeu, falou. Tô indo nessa. Até a próxima parte. Fui!